Que hora o seu irmão foi escolher pra sair? Ele sai todas as noites nessa hora. Você já se esqueceu? Está de férias na faculdade? Não pode passar um dia sequer sem ver a namoradinha? A pessoa não ter demor a nada é uma lástima. Põe-se a vida em risco por nada. Por uma sinigaitazinha qualquer. A cidade nessa violência toda e o albuço andando por aí. Eu gosto de noites assim. Gosto de tempestade, de raio, de trovão, de árvore sendo arrancada. Meu Deus! Parece que há nem só louco nessa casa. Telhado voando longe. O vento urrando por cima do telhado. O desespero estampado na cara das pessoas. Gosto da violência da natureza. Chega, César! Desde pequeno eu gosto disso. O vento esmurrando a porta, querendo entrar ao cotor do custo. Às vezes parece que quero arrancar a porta pela raiz. Você quer me deixar louca? O Augusto deve estar se borrando de medo lá com a namoradia dele. Lembra, mãe, quando ele era pequeno? Como grudava nas suas pernas quando viu uma tempestade? O coitado se desmanchava de medo. Ai, a ventania sacolejando a copa das árvores. Eu não. Eu nasci pra gostar disso. O chefe faz conta.